Adivinhar o que eu quero com você Quero um beijo mil, dezesseis, USB Quando a gente se encontra, só você não se dá conta Que entre nós está faltando acontecer É brincar de provocar, é brincar de provocar Tua paixão, e falar no seu ouvido Só pra ver, só pra ver, só pra ver Ouve essa canção que eu te fiz No meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser, vem e diz Deixa todo mundo saber Adivinhar o que eu quero com você Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Te namorar, te conquistar Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Com essa canção que eu te sinto Meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero O que eu quero, preciso Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me dizer Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você de namorar Te conquista o que eu quero Se namorar Te conquista Adivinha o que eu quero Se namorar Te conquista Se namorar Te conquista Adivinha o que eu quero Gostou de assistir esse vídeo? Pois é Tem mais música boa Aqui e aqui Se inscreve aqui no nosso canal E vem curtir com a gente